Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Central dos Videntes, antes de mais nada já quero pedir aí o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento que é sempre muito importante para esse canal aqui crescer, tá? E ativa aí o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Pessoal, eu vou trazer para vocês previsões do nosso querido vidente Rodrigo Tudor, tá? E eu peço que vocês assistam até o final e prestem atenção em cada detalhe, porque realmente é impressionante as coisas que o Rodrigo Tudor falou e que agora, né, veio aí a se confirmar, tá? Eu vou rodar o vídeo, depois eu vou querer a opinião de vocês, pode rodar. A gente está vivendo de pandemia, então isso é uma coisa que as pessoas podem ficar tranquilas e o que eu disse desde o início, que o público também poderia ficar à vontade, no sentido da vacina, a pessoa vai poder escolher quem quiser tomar a vacina da China, vai ter acesso a ela, a vacina da China não vai falhar. Foi a primeira que eu previ, eu gravei aquele vídeo lá no Rio de Janeiro, logo no início da pandemia, e eu falei que, como esse problema todo foi causado pela China, a China teria que trazer o resultado. Eu sei que as pessoas todas me questionam se devem tomar essa, não devem. Claro, gente, após as aprovações, a que vier primeiro é extremamente válida, né, para entrar em uso. E eu também falei para vocês na última live, e agradeço também, foi um vídeo que bateu mais de meio milhão de pessoas, eu só agradeço, né, e eu falava do grande coringa que era, seria, né, a vacina da Pfizer, que a gente já observa ela como uma realidade. Então, o que eu percebo espiritualmente é que a gente conseguiu fechar todo o contexto das previsões, e é certo que em janeiro a gente já vai ter aí as conexões para a vacina. É o que eu sempre explico para as pessoas, nas entrevistas que a gente faz, e é aquela coisa, a demora, o pessoal fala, ah, mas você sempre está falando que vai chegar, é porque tem todo um contexto, né, gente, de distribuição, de chegada, de aprovação, não é da noite para o dia. Então, isso demora mesmo, né, mas dentro do que falavam, que eu expliquei para vocês na época, e muita gente falava que demoraria, que uma vacina demora 10 anos, eu cravei para vocês que até o final de 2020 teríamos vacina. E todas as quais eu previ, aconteceram, que é a vacina da China, que já está aí os insumos, e a diópsula dos Estados Unidos e a da Rússia, que já está, inclusive, vacinando, né. Então, a gente foi bastante claro nessas previsões, o mundo espiritual foi muito claro no que eles falaram, e agora é esperar. Pessoalmente, dentro das minhas análises, fazendo os mapas astrais, eu percebo que até o mês de março de 2021, a gente já vai ter um quadro muito melhor, um quadro de vacinação já em março, e vamos estar livre desse problema. Isso é fato, é certeiro. No próprio mapa astral do Brasil, a gente vê, a gente percebe essa finalização dessa situação tão negativa. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, eu recebo muita mensagem de pessoas em desespero, mas calma, a gente chegou até aqui e realmente é, digamos que, o ato final desse problema. Então, vai vir sim. Então, 2021 é um ano que, até pelas regências espirituais, pelo que a gente tem pesquisado, é um ano de cura, né. É um ano de cura, de libertação, né. Então, as pessoas podem ficar absolutamente tranquilas quanto a isso, tá. Mas, assim, na minha última entrevista, nessa que bateu tantas, tantos views, eu aproveito e pedi para que todos que assistiram, que foi um número gigantesco, se inscrevam lá no meu canal, Rodrigo Tudo, é só jogar no YouTube, Rodrigo Tudo lá, tá com dois R's. Vou clicar no link da descrição também, né, que já vai. Isso, exato. Para bater lá os 100 mil seguidores, porque eu fico muito lisonjeado com esses recordes que a gente tem batido a nível de visualizações. Muito obrigado. Esse resultado é muito trabalho, né. Muito. Só agradeço. E eu falei para vocês que o Coringa seria a vacina da Pfizer e é o que está se vendo aí, é o que está acontecendo. Só vocês observarem. Bom, meus amigos, deixa suas opiniões aí embaixo nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais e eu vejo vocês em um próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Olá. Antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.